Eu destruí a máquina dos sonhos! Eu destruí! Acabou! 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 Bum! Acabou! Não existe mais máquina! Você precisa fazer isso, Georgina! Ai, mas eu não quero! Gostando ou não é nossa única esperança! Esperança? Esperança de quê? Não vai dar em nada isso aí, não! Tudo bem! Pode não ser a melhor ideia! Mas a gente não tem quem confiar! Será? O SBT é tão grande! A gente não pode correr risco! Nós somos um grupo de crianças e uma segurança mal vista! Mal vista? E um eletricista! Quem vai dar ouvidos pra gente? Pior que faz sentido isso aí mesmo! Vai por mim! Essa ligação vai fazer toda a diferença! Pode ser um áudio? Você falou que mandou o áudio e não rolou! Não, mas era um outro... Georgina, chega! Você vai ter que engolir o orgulho e encarar suas tretas pra poder ajudar a resolver as nossas! Tô! Mando o áudio pra ele! E vai! Tá bom! Eu lhes apresento a minha obra de arte pós-moderna! A Fantástica Máquina de Pesadelos! Nossa! Que caras tristes! Eu nunca vi vocês com caras tão tristes! Me deu até ideia pra um reality show! Preciso anotar isso! Pai, e agora? Se eu soubesse, filha! Por que que ele fez isso? Também não sei! Ele quer ser dono do SBT! Ou da Ícaro TV! Ícaro TV? Aff, que cafona! Mas por que ele vai ser o dono? O Ícaro sempre soube como colocar as pessoas do lado dele. Seja trabalhando pior nelas ou fazendo promessas vazias. E sem a máquina, a emissora perde um braço importante. Ele deve ter contatos no jornalismo ou na linha de show. Aff, que absurdo! Já terminada? Que eu prefiro eu mesmo dizer de onde nós viemos e pra onde nós vamos. Pessoal! Ai, Joca! Deu certo! A Xuxi não conseguiu! Ô, ô, ô! Ei, ei! Falta de respeito a essa! É hora do meu discurso final sobre a minha emissora. Quem é esse? É hora do meu discurso final sobre a minha emissora. Só me dá. Melhorai! O que é isso? Você está com o meu amor, Ana? Tchau! 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 Caramba! Tchau! 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 Tchau!